Hoje eu vou falar como você pode fazer a iluminação dos seus vídeos. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal você vai aprender como deixar os seus vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Já deixa o seu like, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e vamos para o conteúdo. Hoje eu vou mostrar para vocês como você pode montar uma estrutura, posicionar as luzes para deixar uma iluminação muito melhor para os seus vídeos de conteúdo. Você vai ver quais equipamentos, quais luzes utilizar, qual posicionamento dessas luzes para ter um bom resultado e também algumas luzes para decorar a sua cena. Os equipamentos básicos para compor uma cena, para você criar um vídeo de conteúdo, é uma luz principal, que é a mais forte, a mais próxima de você, que vai realmente iluminar a cena. A luz de preenchimento, como o próprio nome já diz, ela serve para preencher as sombras que a luz principal deixa. A luz principal cobre média de 70% da iluminação e a luz de preenchimento os 30% restante. E por fim, o terceiro ponto é a luz de recorte, que a gente chama. É uma luz que fica na parte de trás, de contra, para dar o recorte do objeto principal, no caso eu, do fundo. E tem mais um ponto que eu acho bem interessante, mas ele não vai trazer a qualidade em si para os seus vídeos, apenas compor a sua cena, que é as luzes de decoração. Luz colorida, no meu caso eu estou usando uma amarela e uma azul, essas luzes ajudam a compor a cena, dar identidade para o seu vídeo. Falando agora dos equipamentos que você pode utilizar para iluminar a sua cena, como luz principal e luz de preenchimento, eu recomendo softbox, tanto para a luz principal, quanto para a luz de preenchimento. A luz principal, ela vai estar mais próxima de você, com uma lâmpada mais forte. E a luz de preenchimento, um pouco mais distante e, de repente, até com uma lâmpada mais fraca. A luz de recorte, no meu caso, eu estou utilizando um LED, mas você pode usar qualquer outro tipo de fonte de luz, que ela seja um pouco mais direcional, que você consiga mais apontar realmente, para não iluminar o fundo todo, apenas dando a luz de contra. E a luz de decoração, aí você pode usar a sua criatividade, usar o que você encontrar. No meu caso, a luz amarela, eu estou utilizando lâmpada de filamento de carbono, você encontra em qualquer lugar. E a luz azul, na verdade ela é uma luz branca, eu só coloquei um plástico azul por cima para modificar a cor da luz. E agora sobre o posicionamento dessas luzes. Vou mostrar para vocês como eu posiciono ela aqui no meu cenário, para dar esse tipo de iluminação que vocês estão vendo aí. Essa aqui é a luz principal, tá? Ó, a câmera está lá, ela está aqui na minha diagonal, um pouco mais alto que a minha cabeça. A luz de preenchimento, ela está no canto de lá, apontada para a parede, realmente só para vir um restinho de luz aqui. E realmente só preencher as sombras que restam da luz principal. A luz de decoração, né? Aproveitando, já está aqui. É essa lâmpada aqui que eu já falei de filamento de carbono. A luz de recorte, como eu mencionei, é um LED, tá? Ele está apontado direto para minhas costas, contra a câmera. Então ele dá aquele aspecto que separa o objeto principal do fundo. E a outra luz decorativa, a azul, ela é uma luz branca. Eu coloquei uma sacola por cima só para modificar a cor, mas você pode usar gelatina ou sulofane, né? Que no caso é mais específico para ser utilizado nesses casos. E é isso aí pessoal, espero que tenha ajudado. Esse foi um básico de quais equipamentos, qual posicionamento de luz que você pode fazer para gravar os seus vídeos de conteúdo. Se você ficou com alguma dúvida, já sabe. Pode deixar aí nos comentários. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo. Inscreva-se no canal.